No Alerta Geral, Direito de Família, com a advogada Ana Zélia Cavalcanti. Bom dia, amigos ouvintes e internautas. Hoje prestaremos esclarecimentos quanto aos direitos das nossas crianças e adolescentes. Principalmente quanto ao direito constitucional de se verem livres de qualquer situação de exploração. Seja essa exploração moral, psicológica, afetiva, material. Esse dever pertence a toda sociedade e também ao Estado. No que diz respeito especificamente aos deveres decorrentes da guarda de crianças e adolescentes, é importante ressaltar que mesmo em situações onde crianças e adolescentes, filhas de pais separados, que têm a sua guarda exercida por apenas um dos genitores, o outro genitor não está isento da sua responsabilidade. Em caso de guardas exercidas de maneira unilateral, significa que a administração da vida daquela criança e daquele adolescente deverá se dar sob a administração do seu guardião. Entretanto, esse guardião que não detém a guarda tem o dever de acompanhar o desenvolvimento da sua criança. E aquele que exerce a guarda tem o dever de prestar satisfações ou esclarecimentos a respeito do desenvolvimento da guarda daquela criança e daquele adolescente. É muito importante atentarmos a qualquer sinal de abuso que uma criança ou adolescente apresente. Lamentavelmente, nas nossas redes sociais ultimamente tem circulado relato de uma mãe aonde esta afirma que a sua criança de 11 anos foi estuprada por um tio. Essa criança, segundo a mãe, foi estuprada quando estava em convivência com a família paterna. Se esse fato ocorreu, deverá ser apurado em um processo crime competente. Caso realmente tenha acontecido, o que você acha a respeito da reparação desse dano? Com toda certeza, o dano físico, psicológico, moral que essa criança sofreu nunca mais será reparado. Portanto, quando nós tratamos de direito de crianças e adolescentes com toda certeza, é melhor prevenir a remediar. Tomemos conta das nossas crianças e dos nossos adolescentes de forma a prevenir que qualquer fato grotesco lhes aconteça. Eu sou Ana Zélia para o jornal Alerta Geral.